Quem vai definir o conteúdo de disciplinas que estarão disponíveis dentro das redes estaduais será justamente, primeiro, a base nacional como curricular e depois as próprias redes. Agora, se como disciplina, como componente dentro dos conteúdos presentes na própria grade curricular atual ou futura, é algo que a própria estrutura vai definir. Ministro, sobre o argumento de quem é contrário à reforma, de que a PEC do Teto vai inviabilizar os repartos para os estados, para viabilizar essa mudança, esse ensino integral, o senhor garante o dinheiro para que o ensino integral das escolas públicas não ajude? Bom, eu asseguro com fatos. Os argumentos colocados pela oposição, eles têm sido desmoralizados pelos próprios acontecimentos. de 2016 para 2017, a gente incrementou em 10 bilhões de reais o volume total orçado para a área da educação. Foi 129 bilhões de reais o orçamento de 2016 e esse ano que será, está sendo, de 2017, 139 bilhões de reais. Ademais, ainda hoje, nós anunciamos o primeiro reajuste do valor da merenda escolar em sete anos, o que mostra claramente que essa cantada falta de recursos é apenas a tônica de um discurso vazio da oposição, que não tem argumento. A educação no Brasil precisa de investimento, ou terá investimento, que é compromisso do nosso governo. A educação no Brasil precisa de investimento, que é um discurso vazio da oposição,